O que? Daqui a um mês? Nem sequer tive tempo para comprar a Bitcoin, quanto mais acabar daqui a um mês. Isto é capaz de ser a reação da maioria das pessoas que vê, ou então dizer assim É que disparate, daqui a um mês, isto está a aumentar a dor da cabeça. Pode ser, aceito perfeitamente, e eu próprio também, quando vi os gráficos, também fiquei um bocadinho de boca aberta a pensar que efetivamente poderemos estar a chegar ao fim do bull market. O meu nome é Alex Cripto, eu sou uma pessoa equilibrada, apesar de não parecer com este título, mas eu recomendo que vejas o episódio até ao fim para tirar as tuas próprias conclusões e já agora, se achas que vale a pena, subscreveres o canal e assinares o sinozinho para seres notificado quando os vídeos são publicados no próprio momento. Mas antes de chegar à parte da loucura, digamos assim, ou à parte irracional, entre aspas, vamos fazer uma breve passagem pelas notícias, como eu costumo fazer, e sem perder mais tempo, o Canadá vai lançar um novo ETF, portanto o segundo, já tinha falado disto anteriormente, no passado, e vem da parte da Galaxy Digital e vai ser lançado no dia 9 de Março, ao contrário, os Estados Unidos ainda estão a lutar para ter um novo ETF, o Canadá já vai no segundo e o primeiro teve imenso sucesso, portanto, temos aqui mais uma avalanche de dinheiro que pode estar a chegar para Bitcoin, vinda do Canadá, o que é sempre positivo. Por falar em avalanche de dinheiro, agora, neste caso, na Europa, na Noruega, temos 58 milhões de uma empresa intitulada Aker Aza, que vai investir não só na compra de Bitcoin, mas também na migração de Bitcoin, criou mesmo uma empresa CIT, específica para esta área, portanto, significa que mais milhões estão a chegar para a Bitcoin, o que é uma avalanche, isto neste momento já é uma avalanche, é uma vaga já contínua de dinheiro que está a chegar à Bitcoin, por causa é que os preços estão como estão e não caem, como muita gente pensava que ia acontecer, inclusive eu. Aqui também de referir que o New York Digital Investment Group criou 200 milhões, disponibilizou 200 milhões para negócios relacionados com a Bitcoin, algo extraordinário, portanto, são mesmo pessoas que estão focadas aqui na aquisição da Bitcoin, por diversas instituições, portanto, eles afirmam mesmo que para eles não há dúvidas nenhumas de que a audação institucional da Bitcoin chegou, e é por causa disso que a NYDIG vai nos próximos meses e trimestres continuar a inovar em produtos e serviços relacionados com a Bitcoin para os seus investidores, portanto, muitos milhões estão aqui também na porta de entrada para a Bitcoin, investimentos, seguros, bancos, energia limpa, eletropia, tudo, estratégias relacionadas com a Bitcoin, para abranger a Bitcoin, portanto, é uma porta, é uma caixa de Pandora que está a abrir para as instituições, eles cada vez querem estar mais expostos a este bem, que efetivamente tem muito valor. De referir também, agora falando de XRP, com o CEO da Kraken, da Exchange, da Kraken, diz que é muito arriscado neste momento ter a XRP nas plataformas, as plataformas, devido ao problema que envolve com a entidade reguladora dos Estados Unidos, e efetivamente é o que está a acontecer, houve várias exchanges que tiraram a XRP, ou suspenderam, e efetivamente isto pode afetar o mercado todo, se o SEC considerar a XRP, ou melhor, o processo que tem contra a XRP, condenaram a XRP, e então poderá ter um efeito de catadupa, não só em XRP, mas também numa série de outras moedas, as chamadas, que se não tentar ver se aquilo é o Security Token, e poderá ter efetivamente problemas para as estantes. Porém, temos do lado contrário, o Banco Central francês considera a XRP como base para o Eurodigital, portanto, há muito tempo que se fala que a Europa vai lançar uma moeda digital, um Eurodigital, agora a minha surpresa foi o Banco Central francês ponderar a XRP, tendo em conta exatamente as notícias que eu ainda há pouco falei. Mas pronto, na opinião deles o Bitcoin é descrito como um meio de troca e reserva de valor muito volátil, portanto nunca poderá ser uma moeda estável, aí tirem uma plataforma de softwares totalmente descentralizada, e eles querem efetivamente algo centralizado, agora o que a mim me surpreende é o porquê de XRP, tendo em conta que há moedas estáveis já no mercado que até são centralizadas e que podiam perfeitamente ser utilizadas e que não são voláteis, que são estáveis, podiam efetivamente ser utilizadas como a moeda do Eurodigital. Portanto, há aqui alguma coisa que para mim não faz sentido e não bate certo, talvez eles estejam a ver alguma coisa que eu não esteja a ver, mas pronto. Mas não sei, não sei, é muito estranho. Também já tinha dado esta notícia no passado, o PayPal confirma a aquisição da Curve, não confundi com Curve como é, ok, são coisas diferentes, e a Curve vai ajudar a acelerar, a expandir as suas iniciativas para apoiar as criptomoedas e ativos digitais. Ou seja, isto é uma aquisição não só para comprar uma empresa, mas sim para alargar os tentáculos da PayPal no mundo digital e em diferentes criptomoedas. Portanto, fala-se em entradas na PayPal de moedas além da Litecoin e de outras, bem como a PayPal a nível mundial, o que vai ser muito positivo para o mercado todo e é mais uma prova que efetivamente já mudámos a página, já virámos a página e já estamos num ponto de sem retorno em que as instituições, as grandes instituições, as grandes empresas já estão efetivamente viradas para as criptomoedas. Referi também, por fim, não, não é por fim, penúltimo lugar, Ethereum, o Deutsche Börse, vai listar Ethereum na sua plataforma, ou seja, passando a explicar o grupo ETC, atenção que eu não sou economista, mas isto também é uma matéria um bocadinho mais difícil, concede em Londres, deve listar um produto negociado em Bolsa, o Ethereum, o chamado ETP, no mercado lá do sítio, com sede em Frankfurt, na Alemanha. Ele vai ser estipulado por ZET, que vai entrar na terça-feira e o que eu acho engraçado desta notícia é que os investidores institucionais estão exigindo produtos regulamentados, ou seja, o XRP, esqueçam, seguros, líquidos, ok? E Ethereum, efetivamente, é isso tudo. E que atendam a padrões complexos exigentes do investidor institucional. O que poderá trazer para Ethereum uma verba também importante e uma valorização do preço, porque esta mesma empresa ou este mesmo plataforma que se tem, desgrupo, chama-lhe o que entenderem, já fez a mesma coisa para a Bitcoin e no passado acumulou 1 bilhão em ativos relacionado com o produto da Bitcoin. Oi? Não sei o que é que aconteceu, mas pronto, já vamos passar à próxima. Portanto, Bullish, que aí também notícias Bullish para Ethereum. E apenas a título de curiosidade para acabarmos, aquele tweet que eu tinha falado do criador da Ethereum está à venda por 10 milhões de reais, que sinceramente agora não consigo converter para... para... eu não sei se isto é reais, agora isto é dólares, agora estou na dúvida. Mas pronto, é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, passou toda aquela oferta que eu tinha falado ontem. eu acho que até pode ser mesmo 2,5 milhões de dólares. Mas pronto, depois é uma questão de confirmar. Por causa de ter confirmado isto antes. Mas pronto, é muito dinheiro. É apenas para dizer que os NFT estão efetivamente na moda e estão a atingir valores absurdos. Pronto, vamos agora ao prato forte então do vídeo. Eu nem tenho indicadores nem nada, hoje é mesmo só para isto. Então é assim, esta é a escala logarítmica da Bitcoin, certo? Isto é a BLX, portanto é todo o mercado desde a existência da Bitcoin, desde que começou, desde que apareceu. Ok? E o que vocês estão a ver aqui é que esta escala logarítmica tem uma escala inferior, um topo, uma base inferior, não é? Um topo e uma linha média, digamos assim. E acima da linha média existe outra linha neste momento que rasga toda esta zona aqui assim. Aliás, isto está cheio de linhas e eu é que apaguei as outras todas. E vocês já viram este gráfico, já viram aqui aquele vídeo que acho eu que no passado que eu falei da aceleração da Bitcoin em que passamos numa fase mais subida, mais calma e depois aceleramos, mais calma depois aceleramos, mais calma e aceleramos, mais calma e aceleramos. Toda a gente já viu isso. Mas agora nós estamos num ponto em que nós vamos começar desde o início para vocês perceberem onde é que está a linha roxa e porque é que eu estou a afirmar que por acerca daqui a um mês atingirmos o pico do bull market. Ou seja, nós como vocês estão a ver aqui, isto foi em 2011, nós tivemos uma vela semanal em que cruzou esta linha aqui. Este é o 161 Fibonacci se não estou enganado. Criou aqui. Depois desta vela cruzar esta linha tivemos uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas e atingimos o pico da escala logarítmica. Reparem que nós temos aqui esta linha de tendência que foi respeitada e só depois que tem sido quebrada é que efetivamente tivemos uma queda. Avançando no tempo, tivemos aqui uma rejeção, portanto isto aqui não é válido, não continuamos a subir, quebrámos esta linha, este crescimento diagonal e tivemos uma fase bastante significativa de correção. Em 2013, novembro de 2013, tivemos uma vela a quebrar acima desta linha e depois tivemos uma, duas, três semanas até chegarmos aqui ao pico da escala logarítmica. Ok? Reparem outra vez a barra de suporte diagonal, quando foi quebrada tivemos um bear market. Ok? Estão-me a acompanhar? 2013, três semanas. Anteriormente foi quatro semanas. Depois tivemos esta fase toda do bear market, depois uma subida e depois uma aceleração e agora nós estamos, agora não, separado, no último bull market tivemos aqui, como vocês estão a ver, uma vela acima e depois dessa vela acima tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas até chegar ao pico do bull market de cerca dos 20 mil dólares. Ok? Portanto, e depois sim, tivemos, temos esta linha diagonal em que foi quebrada e entrámos no bear market que foi bastante significativo como vocês sabem. E agora? E agora onde nós estamos? Reparem, nós quebrámos aqui assim já esta vela, já temos aqui acima e já temos uma, duas, três e não sabemos quantas é que temos mais mas já temos aqui uma estrutura que está a acontecer aqui assim nesta zona. Ou seja, e agora o que eu acho mais engraçado aqui assim. Reparem lá. Em primeiro lugar, ver esta zona aqui azul. Reparem aqui. A linha média foi onde ela foi rejeitada. Ok? E tivemos aqui, depois de sermos aqui rejeitados, tivemos aqui quatro, cinco, seis semanas aqui assim nesta zona até que depois avançámos e quebrámos esta linha média. E aqui, temos mais ou menos a mesma coisa. Tivemos aqui a lutar contra esta linha média e depois tivemos quatro semanas e depois quebrámos e subimos novamente e atacámos aqui assim esta zona. Agora reparem bem na semelhança que existe entre esta vela que quebra, esta vela que quebra, esta vela na semana a seguir de rejeição que vai curiosamente à linha de suporte aqui diagonal e depois temos uma vela, uma engolfin candle a seguir e que depois projeta até aos novos máximos em que foi basicamente daqui uma, duas, três, quatro, cinco semanas excluindo esta vela que são quatro semanas. Nós, eu olhando para isto e olhando para isto e olhando para esta zona azul e olhando para esta zona azul e olhando para esta linha diagonal olhando para esta linha diagonal e olhando para esta linha aqui média, certo? Parece-me efetivamente que nós estamos nesta fase aqui do bull market. E se a história se repetir sempre que nós cruzámos esta linha média são semanas é difícil dizer quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, sete semanas, oito semanas, não é? Vimos no passado que foram quatro depois vimos que foram seis aqui tivemos cinco semanas e esta poderá ser a primeira portanto estamos aqui em primeira e depois nós estamos em, nós estamos aqui dia sete, sete de março, não é? Portanto lá para abril lá para abril podemos ter efetivamente o pico do bull market e se nós contarmos as semanas uma, duas, três, quatro, cinco vocês estão a ver? Contamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco significa que o pico do bull market seria a rondar os 103 mil dólares tendo em conta que 100 mil dólares é uma barreira psicológica muito forte não estranharia nada que este efetivamente fosse o cenário a prazo até porque eu tenho apontado esta zona aqui assim como hipotético final do bull market o vídeo que eu fiz anteriormente era aos 140 mil efetivamente mas podemos até ter um movimento um super ciclo porque isto depois de passarmos esta linha média e como nós temos a ver aqui sempre passámos esta linha média não passou muito tempo até chegarmos ao pico do bull market e nós podemos ter efetivamente um super ciclo depois desta correção da semana passada em que leva uma projeção muito acelerada da bitcoin aqui no preço do mercado se nós vimos esta semana acabar acima dos dos 57 a fazer uma engolfing candle tal como fizemos aqui em novembro de 2017 podemos ter efetivamente num rumo de uma aceleração e de um fim do bull market muito antes do que as pessoas estavam a dizer e para depois uma correção mais prolongada não quer dizer atenção não quer dizer que não possamos fazer algo como aqui em que tivemos uma correção e depois atacámos novamente pode perfeitamente acontecer agora nunca desde a história da bitcoin a escala logarítmica foi quebrada para cima mas como vocês estão a ver aqui pode acontecer mas isto foi uma situação anómala foi aquele crash aquele crash generalizado relativamente ao covid em que aconteceu algo que na minha opinião não era suposto acontecer isto não estava previsto porque foi algo um fator externo de proporções mundiais que levou efetivamente a um crash ou seja uma tempestade perfeita e que levou a um tombo muito grande cerca de 50% do mercado num único dia ou 40% foi uma brutalidade eu lembro de ter assistido a isso o que é que poderá acontecer para não chegarmos tão cedo a este pico efetivamente quebrarmos esta diagonal esta linha de suporte aqui roxa que eu tenho aqui apontado há já algum tempo porque a história se se repetir e atenção eu estou a vaziar-me apenas no passado não tenho nenhuma bola cristal para dizer-me que vai efetivamente acontecer isto além disto não ser aconselhamento financeiro mas a história tende a repetir-se os mercados são cíclicos e os factos são claros relativamente ao passado sempre que atingimos esta zona subimos rapidamente atingimos ali o pico do bull market portanto se efetivamente fomos rejeitados e ficarmos aqui abaixo se calhar provavelmente vamos quebrar esta linha e vamos entrar num brilho de correção mais prolongado durante quanto tempo não faço a menor ideia ok portanto fica para a vossa reflexão vamos ficar atentos e vamos efetivamente ver o que é que vai acontecer no mês de março abril ou seja toda a gente diz que o mês de março é um mês negativo e seria muito engraçado ver a Bitcoin fazer exatamente o oposto porque ela adora criar partidas e é o que eu digo é o cavalinho selvagem e faz aquilo que não é suposto fazer e depois se calhar entrarmos num longos meses de correção eu não deixaria de ser interessante ver isto portanto fico alerta para o que estamos a ver vamos continuar a acompanhar aqui ficam as premissas para eu validar o que está aqui a acontecer ou para efetivamente entrarmos num período de correção mais prolongado portanto vale o que vale é apenas um vídeo e um tipo de YouTube que não percebe nada disto a falar portanto vale o que vale foi um prazer estar convosco se efetivamente gostaste deste episódio subscreve o canal é isto que eu faço é isto que eu gosto de fazer espero que partidos também para alertar todas as pessoas para este eventual cenário ok e vemos-nos no próximo episódio muita saúde